Alexandre XRE 300, vamos ali tentar dar um top speed né Será que a gente consegue? Já voltou de quarta viu Vamos embora Se não der, a gente não faz Cancela Vamos lá 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 Não sei se foi, se não foi, tive a sensação que ela cortou, deu 154 e voltou para 151 Parece que teve um acidente ali no outro lado, o carro vermelho bateu na traseira de um tremião Como eu vou voltar aqui, vou dar uma olhada rápida Se dá, né? Se inscreva no canal Está ali na frente Foi um Onix Olha a situação Está me parecendo que ali o espaço do motorista ficou semi-preservado Mas, mesmo assim, foi desmatê-lo, viu? O motor foi todo imprensado ali Se tivesse algum carona aqui, foi mais complicado para ele É, ali está o caminhão, onde ele bateu Esse lado aqui bateu na traseira do caminhão Que tal o para-choque? O para-choque do carro ficou preso ali Aí eu fiz duas coisas, né? Fiz o vídeo de top speed e o motivo de não fazer vídeo de top speed É perigoso, né? É perigoso, você tem que estar com a pista livre E mesmo assim ainda corre risco Então já sabe, né? De carro ou de moto É perigoso Fui Fui